Olha aí, olha aí velho! Cara, é de verdade, esse Raphon... Não, não, vai ficar sobrando o... Pula a janela e dá um nele, vai, vai, vai... Ó, o Rian tá no pixel, Raphon, ganha por favor, Raphon. Sério. Ele gosta desse pixel. Dá uma desculpa nele, Raphon. Não, aparece, não, aparece, não, aparece, por favor. Pula a janela e dá uma nele? É, 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 vai, vai, vai... Ai gente! Ai, agora, agora, agora! Nossa, ele caiu o Bunny. Ele caiu o Bunny. Ai! Ohohohohohoho! Ai! Ele não vai plantar paniga não, Balbin. Não, esse cara não vai plantar default. Meu Deus. Eu quero plantar default, velho. Meu Deus. Combinou, né? Vai dar uma faca pra ele? Combinou, velho. Supremo! O pé! Para! Eu quero o pé mesmo. Ei, Rafaão! Que cara idiota, velho. Eu sei. Eu sei que pode parecer cagada, rapaziada. Porém, eu garanto que não. Esse daí é, na minha opinião, um dos pixels para varado mais úteis do CSGO. E tome muito cuidado para quando você for pesquisar por pixels de varado, você gastar o seu tempo apenas para aprender pixels úteis e não inúteis. Porque, acreditem ou não, há muitos vídeos aí que ensinam pixels completamente inúteis. Eu mesmo já fiz um desses. O varado inútil é aquele que você depende de uma série de coincidências que fogem do seu controle para que ele funcione. Um exemplo de varado inútil é esse que eu ensinei para vocês em março de 2021. Onde, avançado de CT, no meio da mireige, você consegue varar um TR que está indo em direção à caverna. Porém, para o varado funcionar, você tem que acertar o timing exato que ele supostamente irá pular para fazer uma smoke, uma bang, enfim. Fora que, rapaziada, para você de CT, avançar meio e ficar de boa sem ninguém te matar do rato ou da esquina, cara, qual a chance? De verdade, qual a chance de, no meio de uma partida, esse varado dar certo? Diferente do Filipeira do Colex, no vídeo de hoje eu estarei ensinando para vocês varados úteis. Além de úteis, fáceis. Vocês irão assistir uma vez, já irão decorar, colocar em prática e eu garanto que irão funcionar. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Key Drop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Key Drop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma esquina extremamente rara. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Matilha. Faz muito tempo que eu não posto aqui no canal um vídeo desse tipo, estando varados. E assim, é um vídeo muito importante porque ajuda principalmente a rapaziada mais nova, a rapaziada que está entrando no jogo agora. porque esse tipo de jogada, ele exige apenas conhecimento e não habilidade. Então, para quem está começando, isso ajuda muito. E são varados que ajudam, inclusive, para quem joga em um nível um pouco mais alto. O que vai ser útil no prata, no ouro, no AK, no global, no level 20. Mano, onde você joga CSGO, esses varados aqui serão úteis. E rapaziada, como eu estava falando, faz tempo que eu não posto um vídeo desse tipo aqui no canal. Então, se vocês querem que eu continue, deixem o like. De verdade, é muito importante para mim. Nesse vídeo, eu vou focar no mapa da Mirage. Porém, assim que esse vídeo ultrapassar a meta de 8 mil likes, eu posto um vídeo ensinando outros varados úteis no mapa do inferno. Esse varado que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, eu já faço há muito tempo, desde 2020. E eu considero que eu inventei. Óbvio, alguém pode ter já pensado nisso antes, mas eu não vi em lugar nenhum. Quando eu descobri, eu que pensei, eu que estudei, eu que descobri o pixel. E é muito engraçado, mano, porque ele sempre funciona. Rapaziada, vamos pensar um pouco. Quando os terroristas entram no bombear, qual o lugar mais comum que a bomba é plantada? Mano, é do default, tá ligado? É exatamente nessa posição. Óbvio, dependendo da circunstância do round, o cara pode plantar aqui também, que é muito comum. Planta aqui, se a liga estiver dominada, né? Liga jungle, ele planta aqui também. Mas a região do default, se não é a mais comum, é muito comum. Esse pixel que eu utilizo bastante, é uma maneira de você impossibilitar esse plant, sem que você tenha que se arriscar dentro da cara. Até porque, sempre que os terroristas forem plantar default, é comum ter um outro terrorista dando um cover ali na região do CT, na região do Boltz. Porém, rapaziada, nesse pixel aqui é capaz que você pegue os dois TRs, incluindo aquele que tá dando cover. E é muito simples, ó, você vai travar aqui nessa posição, agachou, abre o scope, tem uma manchinha escura aqui, que fica muito clara quando você abre o scope aqui da ALP, da ALG, da Scout, enfim. Você vai pegar a mira, colocar em cima dessa manchinha e descer até essa linha. Esse é o pixel, e quando você escutar o TR implantando... Não tem erro, cara, não tem erro. Aproveitando o momento, vamos ensinar o contrário também, porque é sempre muito comum ter um CT escondido ali naquela região, mas a gente nunca sabe onde varar exatamente, a gente nunca sabe onde atirar. Primeira faixa, segunda, terceira, quarta. A quarta indica ali a altura da cabeça. Pra você acertar o varado, você tem que pegar essa quarta coluna, pegar essa mancha, mirar um pouco pra baixo, jogar aqui a mira pra esquerda. A cabeça do inimigo vai estar mais ou menos aqui nessa posição. E aí, mano, não tem erro. Aqui, ó, tadinho dele. Esse varado aqui é um pouco mais difícil, mas é útil. Digo que é útil porque é muito comum você ter um CT naquela posição, que no caso é o L. E o posicionamento do seu amigo deve ser mais ou menos por aqui, ó. O segundo degrau daqui pra lá, né, obviamente, enfim. Ele nessa posição, você sobe, pega essa madeira, mira aqui na parte de baixo dela, pouco depois, na parte de concreto. O pixel é esse, a cabeça do inimigo estará aqui. Olha onde ele tá, galera. E tem que ficar persistindo. Porque uma hora pega. Esse daqui eu vou ensinar só uma vez, então prestem atenção e tomem cuidado, porque, de verdade, caso alguém te denuncie, é capaz que você tome bando. Bem, você vai alinhar aqui na liga com o finalzinho aqui, dessa parte de concreto. E aí, você vai agachar, vai pegar aqui, ó, a divisão entre esses dois blocos e mirar aqui, um pouquinho mais acima. E aí... Cara, isso é inacreditável, mano. Isso eu nunca imaginei. Esse pixel aqui é muito forte, rapaziada. Então, tipo, se você joga na liga, você faz uma smoke um pouco mais incente que essa. Dá um close no rato, ajuda o andanão ali a limpar o meio. Depois, você vem, alinha aqui, bem rápido e fácil. Agachou, subiu aqui e, mano, começa a atirar. Se o L falar que escutou o cozinho então, cara, vai que, mano, vai dar bom. Mas se, por acaso, você é o TR que tá aqui na cozinha, fique tranquilo que eu também tenho uma dica pra você. É um pouco mais difícil, mas tem chance de funcionar. Até se você for um CT que ruxou o tapete e tem a formação do seu time que há um TR na cadeira. Você vai travar aqui nessa região, vai abrir o scope da Alp e vai colocar, ó, a mira nessa manchinha mais escura. Subir só um pouquinho, só um pouquinho. Jogar a mira pra esquerda. Agora você tira a mão do mouse e anda. Anda pra direita, sobe, trava. E aí, metralha. Só atira. Uma hora pega. Olha quem eu matei. O adversário que estava lá na cadeira, cara. Ainda assim, é um varado um pouco mais difícil. Aquele que a gente faz da liga. Pra cá, é muito mais fácil, muito mais comum. Esse daqui é difícil, porque a posição ali da cadeira varia muito, né? Mas enfim, acho que é válido tentar, tá ligado? Ó, pega aqui, sobe um pouco, joga pra esquerda, tira a mão do mouse e você vem andando, pula. Olha onde tá o CT, cara. Ó, o CT tá aqui. E o tiro pega. Essa daqui também é útil e pode funcionar. Vamos supor que você tá jogando no L e você já escutou a galera vindo pra B, mano. Já sentiu ali uma movimentação. Talvez um barulho e um rato. Se tem um rato, pode ter um marcando B. Ou se seu amigo pulando van já notou a presença de alguns inimigos. Enfim, você pode encostar aqui. Trava nesse spot. Pega a alpe. E aí ó, essa mancha mais escura. Você desce e vem até essa daqui. E atira nessa região. Não tem um pixel exato. Nossa, aqui foi de primeira. Tem que contar um pouco com a sorte. É isso. Então ó, tá jogando o L, pegando informação no meio. Escutou um barulho. O time falou que tem gente vindo. Você trava aqui. Pega a mancha maior. Desce pra cá. Eu vou ligar o plugin de UOL aqui. Então deem um ligue aí no terrorista passando, rapaziada. Você tem que acertar o time. Eu acertei agora porque eu tava com UOL. Mas antes não. E outro escutou. Mano, fica atirando sem parar, tá ligado? A chance de acertar um tiro ali é... Não é pequeno. Vou falar que é alta, mas também não é pequena. Ó. Matou. Olha onde ele tava. Quantos terres não passam por ali, hein, rapaziada. Pra finalizar, na minha opinião, um dos varados mais importantes. Vocês sabem como que é difícil dar um retake pra A, entrando aqui pela janela, quando já tem um terrorista dominando essa região. Cara, é muita vantagem pro terrorista. Você entra aqui... É difícil, tá ligado? Não é fácil. Porém, imaginando que tem um terrorista ali naquela posição, muito simples. Rapaziada, trava aqui na madeira e não anda em mim. Mira no ferro. E que altura do ferro? Bem, logo depois da luz, onde começa a sombra. Miro aqui no meio... Mano, que forte. Tem outra forma de varar também. Você pode encostar aqui, mais ou menos nessa altura, ó. Da sombra. Aqui tem sombra, luz e outra sombra. Então pega aqui, ó. Essa altura dessa faixa de sombra e arrisca. Pega. Vocês podem ver, ó. Vou ligar o plugin de UAU. Ele fica exatamente naquela posição. Se ele fica em pé, se você atirou nessa região e não pegou, você pode mirar aqui, ó. No começo da sombra de cima, que é mais ou menos a altura da cabeça. Mas arrisca, cara. Se a jungle tá dominada pelos terroristas, é muito provável que tenha alguém ali colado. Esperando, né? Um CT. Um garotente por ali. Testem esses varados. Dando certo. Postem aqui no YouTube. E me marquem. ArrobaCachorro1337. Vou dar o like. Vou comentar. E vou se inscrever no canal geral. Peço também que se inscrevam no meu canal. Um milhão de inscritos. Estamos quase lá. É isso daí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Contigo 1337. Fá. Novo. Tchau. 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 Tchau.